Olá, amigos de casa, estamos começando mais um programa Panelaço, programa Sem Crueldade Animal. Toda semana, graças a Vans e a Darkside, trago alguém super interessante pra tocar aquela ideia da hora. E dessa vez, eu chamei o meu amigo DJ Renato Cohen! Renato, caralho, velho! Porra, brigar é um prazer estar aqui. Porra, velho, a gente não se falamos em 20 anos, em 30 anos, falou uma vez, eu acho, duas. É, porra, 30 anos, qualquer coisa faz 20 anos agora, mas a gente faz 30 já, né? É, teve uma época ali que a gente entrou praticamente junto, cara, se você era a namorada da Priscila, a Priscila era a nossa amiga ali em comum, ali do Esporão, aquela coisa toda. E toda aquela onda artística junto, né? A gente era meio... É, né? Uma ebulição artística. Super, né? E... é, diz que putas, né? Era tudo junto. A noite era mais artística, né? É, antes do Tecno, quer dizer, acho que eu fui bem na época mesmo, né, da música eletrônica do Hell's Club. Foi. Tá bombando, né? É. É, quer dizer, foi antes. Na verdade, você lembra que, assim, eu comecei a ouvir Tecno por sua causa, né? Sim. Você lembrou? Sim. Cris Terror Drome, porra. Cara, esses gabos aí influenciou muito todo mundo, cara, porque... O que eu achava legal, porque era só eu e você, assim, né? A gente só andava com o roqueiro, todo mundo falava, mas que porra é essa? Chamava de Tum 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 Monstro. É. Vamos escutar um Tum Tum Tum. É, Mokun, né? Aquelas gravadoras independentes da Holanda e tal. Mas passou muito rápido isso aí, né, cara? Logo você já estava envolvido já com o Tecno, né? De verdade, fazendo. É. É, mas eu entrei nisso por causa dessa onda. Porque quando eu ouvi esse som, esse gaba e tal, era a coisa mais pesada que eu já tinha ouvido. Não tinha nada mais pesado. Qualquer, sabe? Qualquer hardcore, qualquer coisa não chegava tanto, assim. Aí eu fiquei, assim, encantado, né? E eu lembro que só você gostava também, né? Ah, é, é? Ninguém gostava, cara. Eu tomava muito ácido, muito êxtase e ficava curtindo isso em casa, assim, ó. Sozinho, né? Sozinho, em casa, derretendo, cara. Que estupidez, cara. E eu lembro que até por sua... Assim, não por sua causa, mas eu lembro que na sua casa eu conheci um cara que era seu amigo, o Érico, de Berlim. O Érico Punk, é, é, é. Ele trouxe umas balas, assim, foi a primeira vez que eu vi, eu nem sabia direito o que que era. E ele falava, assim, é, que a gente fez uma festa que durou três dias. E eu ficava pensando, mas por que que alguém vai ficar três dias numa festa? Eu não conseguia entender, assim, o que ele tava falando. E... Que ano que era aquilo, Renato? 95? Não, não, acho que foi 94, 93. Porque eu lembro que eu comprei uma dele e fui no Hells, eu tomei no Hells. E daí que minha vida mudou, assim. A área, tá vendo? Caralho, velho. Ele me mandava essa... Olha o tráfico internacional aí, cara. Ele me mandava essas balas dentro dos DVD, cara. Sim. Mas na época nem era internacional, porque não tinha nem lei contra. É, era muito antes, né, cara. E aí eu não sei, eu era pra mim vender, eu acabei tomando tudo os bagulhos que ele mandou, cara. Fui umas 30 balas, eu tomei tudo, cara. E desandou, porque assim, depois veio o Hells Club, né, os After Hours. Aí fluiu, né. No After Hours, cara, eu aprendi que misturar um monte de droga você não morria, cara. Uma importante lição, né. Você podia misturar tudo. É importante lição, né. Eu tinha medo, ó, vamos só cheirar cocaína, vamos tomar um aço. Porque eu não sabia. Ah, você mistura aquela maior micelana de droga de manhã ali. Era uma saga, né, eram muitas horas. Ia até, né, tipo, começava meia-noite e até... Na época eu comecei a andar com o pessoal do Hells Club, cara, que a Vivi, Flaxbaum, com o Pio, aquele polvo todo lá, né, meu? É, tinha o After na casa do Pio, né, que se você saía de sábado de manhã, né, com todo mundo com um monte de pastilha e passava o domingo inteiro, cara. É, né. Embora, assim, forever, cara. É, né. Isso aí começou a fazer um puta mal, cara. Eu acho que essa cena dessa época aí começou a meio que deteriorar por causa desse consumo desenfreado de pastilha, cara. Era muito, assim. É? É, tinha uma fase... É, todos nós tivemos fases bravas, cara, né? É, né. Não é que eu não gosto demais, não dá pra fazer aquilo, cara. É, né. Não dá, cara. Mas você, cara, você estudou pra ser artista plástico, velho. Você foi cair na música eletrônica e foi embora e seguiu sua linha de música eletrônica, velho. Pois é. Eu não imaginava, assim, eu sempre gostei, né, de música e tal, mas fazia isso por amor, assim. Nunca achei que eu ia viver disso e tal. Eu sabia que não se vive de música. Mas também, né, assim, queria ser artista plástico, né, também, tipo, mais problema ainda. É. Então também, chegou uma hora que começou a dar certo, assim, eu nem percebi. Eu ainda trabalhava lá no UOL, assim, aí, tipo, tocava de noite, trabalhava de dia, não dormia nunca. E daí chegou um dia que eu falei, gente, mas eu já consigo pagar minhas contas. Eu nem tinha me tocado que eu pagava as contas, já, sabe, com música, assim. E daí eu falei, agora vai, né, foda-se. Você trocou na louca, né? Você era a residente da louca. Eu era a residente da louca, é. Puta, e não after. Eu tocava até, sei lá, 10 da manhã lá. Ah, mas esses after, quantas vezes que eu não acordei cedo pra ir pro after, cara? Um dojo pra despertar, assim, ficava em casa, aí dormia, tocava 5 e meia, levantava, escovava os dentes, ia pro after, cara. Aí lá começava a drogaria, né, de manhã, começava a drogaria de manhã, cara. Sabe? Foda. O Hells eu fazia isso também, ó, botava despertador, tomava e ia pra lá, assim. Aí quando chegava lá, começava a bater. É, nossa, cara. Muita balada. Eu era habituado do banheiro do Hells. Eu ficava só no banheiro. Eu tava pra conversar, assim, né? É, então eu ficava lá, assim, né, cara? Porque quando chegava alguém com droga, cara, você ficava só ali, recebendo os presentes, tipo, pagando pedágio, né? É, né? Até que chegou um dia que eu caí duro. Vizinho uma delegacia, assim, né? E tipo, não aconteceu nada. Eu fui preso naquela delegacia lá. Eu fui preso naquela delegacia. Porque você tava mijando na rua, não era? Eu tava mijando em frente da delegacia que o investigador me pegou pela calça, assim. Era o investigador, o cara não tinha os dentes, assim. Aí você falou pra delegado, eu lembro da história. Eu vou saber que o cara é polícia, olha a cara dele. Eu tava derretendo, cara. Eu ficava, não sei o quê, tá ligado? Não, doutor, desculpa aí, meritíssimo. Mas tá ligado? O cara é banqueado. O cara é bom falando, tá ligado? O cara é que é loucura. É. O cara tava ali parado, cara. Pra mim, o cara era, tipo, pipoqueiro, né? Cara, ali naquela época, o próprio Disque Putas, cara, era meio uma arte abstrata, não era não, cara? Era, era, total, né? É, porque do nada, cara, você, a Clara, a Dora e a Priscila e a Marcelona no vocal, velho. E só eu sabia tocar, eu levava bronca, quando eu queria, tipo, vamos fazer uma música assim, que vocês tocam esses acordes e tal? Levava bronca, não podia ter música, assim. Eu ensinei, fazer tom, 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 tom. Então, você pega esse dedo, esse dedo, põe esse acorde, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Caralho, cara. Graças a isso tem aquele clipe maravilhoso, né, meu? Vai comer o que é que embrune, cara. Cara, era uma obra de arte bizarra, tá ligado? Uma instalação da Priscila, da Dora e sua, cara. Não, e a gente, eu e a Dora, a gente uma vez tava no Largo da Batata, aí tinha esse açougue, varejão das cartas. Aí a gente entrou lá, falou, quem que é o dono, né? Ah, aquele cara, ele chegamos lá no Tiozinho, assim, falou, oi, tudo bem? Pode gravar um videoclipe aqui, cara? Ah, pode, pode. Falei, pode? Sábado que vem, tudo bem? Tá, tudo bem. Aquela merda, cara. Eu não tinha nem certeza, falei, a gente vai chegar lá, vai tá tudo fechado, assim. Chegou lá, o Tiozinho abriu, tal. O cara adorou também, né? Nessa pandemia aí, você viajava toda semana, cara. Viajava pra caralho. Viajava pra caralho, e de repente, tipo, fodeu, assim. Foi meio, foi bem foda, na verdade. Mas eu me virei, assim, sei lá. Assim, por muita sorte, começou a aparecer um monte de remix pra fazer, um monte de trabalho. Com esse euro tão alto, assim, que começou a compensar bastante, assim. Eu peguei trabalho atrás de trabalho. Agora meio que acabou, assim. Então, finalmente, tá começando a voltar umas festas, assim. Mas foi meio foda, assim. Teve uns momentos que eu falei, tipo, não sei nem quando eu vou comprar arroz e feijão, assim. Caralho, velho. É músico também igual, cara. Dá na mesma. É, foda, né? Agora, em carreira internacional, hein, Renato? O bicho pegou pra você na gringa aí, é? Pegou, pegou bastante, assim, por uns 10 anos. Eu rodei muito o mundo, tal. Mas, assim, é uma concorrência muito grande, né? E daí chega uma hora que, tipo, é difícil você ficar lá, você manter a sua posição, tal. Tipo, DJ é uma coisa muito, assim, tipo, você vê seu nome caindo ou subindo, sabe? Assim. Eu acho que é onda, né? Onda, mais ou menos, que pega, cara, né? É uma onda. E, assim, eu não sei, na época que era só vinil, eu achava mais fácil. Tipo, quando eu lançava uma música grande, assim, uma música boa, eu via meu nome subindo, eu via meus horários começavam a ficar melhor, eu começava a tocar em festivão melhor. Aí fica um tempo sem lançar música, assim, você vê, você, sabe, você começa a cair, assim, de novo. Então, é muita concorrência, assim. Eu passei, sei lá, esses últimos 20 anos rodando, assim, o mundo, tal. Agora, sei lá, com filho, tal, também eu nem faço tanta questão, eu prefiro ficar aqui mesmo. Sim. Sim, tá, já deu aquele rolê, mas acho que é muito melhor você viajar com o DJ do que viajar com banda. Viajar sozinho, não é? Nossa. Eu não consigo, imagina, assim, às vezes é um mau humor, né? Você já acorda, cinco da manhã, tal. Às vezes eu penso, imagina mais quatro caras do seu lado que você tem que ver todo dia. Não é só quatro caras, cara, é só uns oito, no mínimo, né? Tem que ter hold, tem... É, tem hold. Nem imagino isso, cara, nem imagino. Cara, é o seguinte, esse programa só é possível, só é possível graças à Darkside, né? Que fabrica livros maravilhosos de terror. Só que eu vou te mandar um livro meu, já leu? Não. É demais esse livro, cara. É, já saiu, já, é, é, da minha vida. Que legal. Já faz uns, já faz uns anos que saiu já, cara, mas aí, o pessoal que entrevista... Você tem a mãe de contar a história, né? É, porque esse disco é o seguinte, é o disco, esse livro, ele não tem, tipo, divagações, ou, sabe, cara? Sim. Ah, é só caos, cara. Ó, a Vans vai te mandar um tênis vegano, tá? Uh, demais. E nesses rolês seus você não virou vegano, não, cara? Não. Nunca, nunca, tá subindo a sua cabeça, cara, porque é um bom, é, o técnico tem bastante vegano, né, cara? Tem, tem, acho que em todo lugar agora, né? Bom, acho que com a Itália, eu tenho começado a pensar nesse tipo de coisa só agora, assim, né? Nunca me tra... Nunca me cuidei muito, assim, agora tá chegando a hora também, né, de começar a pensar nessas coisas, assim, tipo, comecei a fazer exercício e tal, umas coisas que eu não... Quê? Hã? Hã? Como? Como? Foda. Hã?... Quanto anos você tá, velho? Quarenta e seis. Puta, eu só tenho doze anos a mais que você, cara, porra. Sério? É isso, cara, eu só tenho doze anos a mais. Nossa, é que parecia tão distante, né? É que eu tinha, eu tinha o quê? Dezessete anos, né? Aquela época você era menino assim? Você andava com a gente? Caralho, cara, 17 E você é junto, cara Que porra, cara É, mas na época criança, tanto faz Agora que você tá falando, é verdade É tipo criança mesmo Dizer isso pro meu filho Eu não quero que meu filho ande com os pão Tendo teco e comando pastilha Sabe? Não quero, velho Foda É foda O seu filho tá com quantos anos? Eu tenho uma filha de 7 Ah, menininha ainda A minha tá com 17 Tá com 17, vai fazer 18 Chega de piercing já E o moleque O moleque vira um eu Só que sério Oi pai É 16 Eu engordei, perdi minhas roupas Ele só usa minhas roupas, então ele é um eu Assim, ó Eu fico até com medo, cara Tipo, ai caralho O moleque igualzinho eu, cara E aí pai, beleza E ele só escuta hip hop, né Escuta uns hip hop Cane West Essas merda do dia Ah, é? Eu adoro, adoro Não, a minha filha é mais dessa praia aí, né Essa praia do hip hop nacional Aquela coisa O Pioito não, cara Ele gosta desses MMF Doom Sabe que coisa assim, cara? Sei, sei, sei Cara, tem a minha amiga Adriele, cara Ela vai ensinar o pessoal aí A cozinhar Um prato bom Simples e barato Vamos dar uma assistida aí, cara Salve, salve Panelovers Desejo que sejam Todos bem A receita escolhida Pra essa semana É uma quiche de Flocão Eu sempre tive um pouquinho De ranço Dessa coisa de quiche Porque eu sempre Chego na comida De burguês Então Eu decidi colocar os ingredientes Muito mais assim Nossa cara, né Coisa que a gente tem em casa Então é uma quiche Com base de flocão Recheio de abóbora Que eu espero que vocês aproveitem E se delicie Até mais Vamos começar fazendo a massa Colocando pra bater no liquidificador Uma xícara de flocão de milho Dois terços de xícara de farinha de trigo Meia xícara de óleo Uma colher de café de sal E vamos bater Vamos abrir E adicionar Um quarto de água E bater novamente Vamos abrir novamente Colocar mais um quarto de água E bater novamente E por último Vamos abrir novamente Colocar mais um quarto de água E bater novamente O ponto da massa Deve ser esse aqui Agora para o recheio Em um recipiente Vamos amassar bem Uma xícara de abóbora bem cheia Vamos adicionar Uma colher de café de páprica defumada Meia colher de café de sal Uma colher de chá de azeite Uma colher de sopa de cebolinha bem picadinha E vamos misturar tudo Muito bem Agora é só adicionar esse recheio Na massa que já estava na assadeira E vamos levar ao forno já pré-aquecido A 180 graus por mais ou menos 25 minutos Ou até que a massinha fique firme Sirva quente Cara, eu estava lembrando de uma história Que eu fiquei pensando Eu falei Puta, o que eu vou falar No fim tem história pra caralho Tem Eu lembrei Eu lembrei que o Disque Putas A gente ia fazer um compacto A gente ia fazer um disco Morte aos Titãs Morte aos Titãs Morte aos Titãs Só que aí assim Os Titãs Os caras ficavam muito incomodados com a gente Ficavam, né? Não levavam a brincadeira O Miranda O Miranda que fazia a Banguela lá Que era gravador dos Titãs Começou a conversar com os caras E falou Meu, vocês têm que lançar o disco deles Porque aí vocês mostram Que está do lado de vocês, entendeu? Que os caras ficavam noiados mesmo Que a gente falava, né? Morte aos Titãs E não sei o quê E daí esse foi o O chaveco, assim Do Miranda Pra convencer os caras A fazer o disco, né? E eu acho que a gente não Não sei se a gente queria fazer o disco Porque Cada vez a gente inventava uma coisa Assim Pra não acontecer, sabe? Tipo, pra É Anti-estratégia Auto-sabotagem Morte aos Titãs Aí os caras Foda, né? Foda e tal Aí a gota d'água Eu lembro que A gente fez a arte do disco, né? A capa E daí o rótulo Era Tinha um dos Titãs Era casado com a Malu Mader Sei, eu tô liberando É E a Malu Mader Ela tinha sido casada Com aquele ator antes O Traumaturgo Ferreira Sim Traumaturgo Ferreira É Traumaturgo E tinha uma peça Tinha uma peça dela Com ele Que era a foto Quem lia o jornal Quem lia os quadrinhos No jornal Lembra dessa foto Porque ficou em cartaz por anos Era uma foto dos dois Na cama Assim Deitado É assim E depois de muita briga Os caras toparam Fazer o disco Aí quando chegou a arte O rótulo do disco Era a foto dela Com o ex-marido Na cama Aí Chegou Vocês estão loucos A gente Fiz os caras Não quiseram saber Nunca mais É Cara Que sensacional Sensacional Ó A Marcelona Como vocalista Era sensacional Era demais Ele conseguia Oprender todo mundo No lugar Todo mundo ficava indignado E era engraçado Pra caralho Aí quando saiu A Marcelona Entrou A Ana Aí meio que ficou esquisito O negócio Ficou uma banda Normal Porque a Ana Não era tão engraçada Contra a Marcelona É A Marcelona É Cinquenta bocas Cento amores Sabe Totalmente Ele tinha a manha Mesmo Tinha Cara Ele fez os trotes Lá em Firenze Cara O rolê dele Lá em Firenze Cinquenta bocas Cento amores Você passa assim Perto lá do pessoal Dos travestis Lá Cinquenta bocas Cento amores Agora que eu entendi O que você está falando É Não E a gente fazia um fanzine Também Ele tinha o Documento de deportação Dele Da Itália E tal E daí ele fala Não A gente tem que pôr no fanzine Cara Sensacional O Marcelona Também Né Cara Esses travestis O descu Cara É foda Tem uns Muito foda Cara É aquela Lembra da Leia Bastos Leia Leia Encontro até hoje É Cara É Eu também Mas era Tipo amigo Travesti Amigo E tal E uma vez Eu fui eu e o pedrão No aniversário dela A Vivi A Vivi Flexbal Ai gordo Vamos lá Vamos lá Na festa da Leia Falei Ah você está louco Onde que é Lá no bagulho gay Não Vamos não Aquela homofobia básica Naquela época Que a gente é tudo Homofóbico Não Vamos não Vamos lá Não Vamos lá Vai ter pó Então vamos Foda-se Para eu entrar Tipo esquema De agente secreto Os caras Andando agachado Nos carros Caso que eu passe Alguém conhecido E vejo nós Entrando lá Na boate gay Olha as mentalidades Nossa É né Mas tinha uma coisa Meio Era mais zoeira Era mais zoeira Era mais zoeira Era bem misturado Super misturado Tinha essa zoeira Que hoje em dia Pode se chamar De homofobia Mas era uma zoeira Mas a gente começou A ficar amigo De todo mundo Todos os travestis Sabe A bichaiada toda Todos os gays Todo mundo convivia Junto Sim Sim A minha estadia Nesse No tecno Nessa época Do cluber Abriu minha cabeça É verdade Que era todo mundo Junto Era uma novidade Para todo mundo Estava todo mundo No mesmo barco Tinha todo tipo Tipo de gente Era muito louco Essa época Muito Oh cara Aquela música Tem uma sacada Na música Que te levou Para o estrelato Que é aquela Ponta pé Aquela é tecno Tecno puro Aquilo lá Não é não? É Fiz 500 cópias Todo mundo ajudou Entendeu Todo mundo Todo mundo tocava Toda a guia Que ele ia tocar Ele via alguém Tocando a música E o povo Enlouquecendo Assim Então Chegou uma hora Ele falou Meu Que porra de música É essa E daí ele lançou No selo dele E era um selo grande Um selo Assim Então Assim que a música Eu tocava bastante aqui Eu já tava legal Aqui no Brasil Assim Mas aí Quando saiu Essa música De repente Assim Eu comecei a tocar No mundo inteiro Sabe Tipo de falar Vamos armar uma turnê Armava a turnê Assim Todos os dias Tinha gig Saca Tipo Muita gig Assim Foi Então É Meio que explodiu Assim De repente A gig Que você fala É umas lives Que você Você faz a música Na hora Ou só A festa Com disco É Com disco É É É Descotecar mesmo Né Sim Sim Eu lembro que nessa época Nossa aí De club Aí Cara O fato de De não ter identidade O tec A música eletrona Porque a música eletrona Não tem identidade Tem cara No selo branco Você não sabe Quem é os DJ Não sabe nada de música Porra nenhuma É verdade Não Mudou hoje em dia Hoje em dia É bem diferente Shazam Todo mundo sabe tudo Né É As pessoas sabem Eu lembro que assim Eu também Eu saí do rock Eu lembro que a primeira vez Que eu fui no Hells Assim Eu ouvi aquele som Eu falei Gente Mas quem faz essa música Se for um puta nazista Que tá fazendo essa música Ninguém vai saber E é real Né Que hoje em dia A gente sabe Tem um monte Tem um monte É Mas eu acho Eu acho que com a mídia social Também acaba meio Todo mundo acaba descobrindo E tal Quando o cara No som incógnito Né É Eu acho que acaba Eu acho que tem Uma identidade Tem sim Eu tenho um selo meu Chama Massa Records Fazer um reclame E assim Eu recebo música De um monte de gente E tal E quando eu ouço A música Eu sei o tipo De gente que é Saca Às vezes tem aquela Influência meio comercial E aquele som Super impositivo E tal Você vê que Aí você vai no Facebook Do cara lá Você já vê Uma bandeira do Brasil Ihhh Ihhh Acabou o olho Com lágrima É Caralho Você vê já A postura Desculpa Não tem como Assim Eu acho que a música Eletrônica É uma música Que é feita Para unir as pessoas Saca Para unir as pessoas Assim Tipo As minorias Entendeu Para unir Todo tipo de gente Não tem como Você querer fazer Esse tipo de música Se você pensa Ao contrário disso Entendeu Isso vai aparecer Na sua música Sim Não é Então não é tão anônimo Hoje em dia Eu não acho Que é tão anônimo Assim Tipo Você ouve a música Do cara Você vê que o cara Quer apavorar Já sabe Assim Tipo Ele quer impor Um negócio Que fala Meu Esse cara aí Tá do lado errado E sempre bate Você vai lá No Facebook Sabia Sabia O que você acha Desses DJ estrelão Que tem Tipo DJ aloque Tipo Assim Cara Nem sei o que dizer Tipo É porque É a mesma coisa Que você falar De um guitarrista Entendeu Hoje em dia Depois de tantos anos De rock O que tem O cara tocar guitarra O cara pode ser Qualquer um DJ é a mesma coisa Não tem nada a ver Nada a ver O aloque Com o que eu faço Por exemplo Ou com uma festa De verdade Onde você vai E você sente Aquele espírito De liberdade É esses aloque É popular Pra caramba Coisa de boy De bolsominion É festa de bolsominion Cara É né Cara Acho que Acho que de todo tipo De gente Nem Não tem nenhum Viés político Não tem nada Nada É que nem uma Ivete Sangalo Eu acho Então assim O fato De ele ser DJ Não dá nem Pra comparar Com o resto Sabe Assim Nem ruim Nem bom Assim Nem acho Que eu tô Falando É mas os caras Fazem uns Mashups estranhos Cara Pega a música Sertaneja Mistura com funk Não é assim Que os caras fazem Cara É Tudo pelo Tudo pelo sucesso Assim É Realmente Não tem nada A ver Com a música Underground Porque você faz Música underground Cara Querendo ou não Sim É Não é uma música Feita pra vender Mesmo Ela é feita Pra agradar Então Assim O que quer Que agrade Vai rolar Tipo Sertanejo Com certeza Pode crer Não tem uma estética Não tem uma cara Não tem uma identidade É meio Tudo pelo sucesso Assim Eu acho Então Sei lá Realmente Não tem a ver Com música eletrônica Não tem a ver Com o espírito Da música eletrônica É só O mesmo O mesmo ritmo Igual o rock Não é Acho que o rock Hoje em dia Também é isso Não é É Vai ter Eu acho que O rock My stream Existe Muito pouco Né cara Ou os dinossauros Velho Nem tem mais É Tá todo mundo Morrendo Cara E tem umas bandas Novas Que eu acho Uma merda Aqueles Manesquins Não Nem conheço É Puta cara É ruim E pra mim Tipo strokes Essas coisas Que já são velhas Pra mim É coisa nova Que eu não gosto Não curto Cara Sabe Red White stripes É um monte de coisa Que eu não conheço Meu filho gosta Eu sou Tipo tiozão Rock and roll White stripes Eu conheço esse nome Mas de qual década É isso Sei lá É 2000 É 2000 É Fez sucesso Pra caralho É um duo É um cara E uma mina Assim A mina na bateria E o cara Numa viola Já lembrei Já lembrei É É É sucessinho Cara Você vê que é umas coisa Bem Já sei qual é Eles copiam o T-rex Não é As capas A estética Eu acho que sim Eu acho que sim Não sei direito Nossa Eu lembro disso O que tinha de Versão 10 Assim Puta que É É A música famosa Se eu lembrar Assim Que eu não lembro Já lembrei qual é E as coisas que eu escuto Cara Assim Que é o extremo Do extremo Dos grind Não Se olha a capa Já sabe se é bom ou não Saca Se não der pra ler o logotipo É porque é do caralho Sabe Não precisa Não Não dá pra ler É isso que eu tava falando É uma coisa de postura Você já lê a pessoa De longe Você já sabe Né É a mesma coisa Tipo A postura dela Perante o mundo Já entrega Qual que é Né Renato Planos aí Cara Pra esse futuro bizarro Que nos aguarda Cara Tem que voltar Voltar viajar É Tem algumas festas Voltando Plano nenhum Na real Saca É Meu plano É que as coisas Melhorem Se for isso Já tá bom Cara Puta Eu também Eu fiz vários projetos Também Pra não pirar Nesse Nessa pandemia Aí Cara Lancei disco De Rockabee Lancei disco De Death Metal Faltou o sol Vamos fazer um Aí Sabe O que eu voltei A escutar Cara Esses tempos atrás É Prodigy Aquele que fez Uma associação É bom pra caralho Aquele disco Do caranguejo Sim É legal É muito bom Na época Hoje em dia Eu gosto É legal É que na época Tudo que é muito moda Toca demais A gente não Torce o bico Mas eu tomei Muita pastilha Com aquele disco Lá Sozinho E você sabe que agora Tem uma molecada Na Holanda Que tem o revival Desses hardcores Mocum E Terror Drome Todos esses gabas Hoje em dia Tem o revival Eu acho que sempre vai ter O primeiro cara Que eu vi Escutando isso Foi o Watch Do Exploited Acredita Ele escuta isso Até hoje Ele fica com o fone De ouvido Assim louco Ele não cheira mais Porque ele teve Quatro tie cardíacos Mas a primeira vez Que o Exploited Veio pro Brasil Ele ficava só De muito louco Com o fone de ouvido Tats, tats, tats Tats, tats, tats Eu falei O que esse cara Tá escutando, cara? Gaba, cara Tá vendo? Isso ia antes Tipo alguns Uns três ou quatro anos Antes da gente Comecei a escutar, velho Mas eu acho que Foi meio uma continuação Tanto é que o Érico Lá era isso, né? Todos os punks Migraram Pra essa coisa Que era nova Na época Que era meio que Eu acho que a ideologia Era a mesma Quer dizer Ficou um pouco mais hippie Assim, né? Que tinha essa coisa De De coletivas É Mas Mas eu acho que Foi meio Tem uma puta relação Uma puta relação Essa onda Do Tecno Aí pegou todo mundo Você pode ver lá Os Metallica A verdade é tudo clube As fotos dos caras De batom Várias bandas de rock Fizeram disco Meio Tecno Assim, né, cara? Tipo Fear Factory Esses bandas assim, cara Mas eu acho que Tão loucamente Como Começou Terminou Porque eu acho que O pessoal Fundiu a cuca Tanto tomar droga Acho que o grande Porém foi esse, cara Só os verdadeiros Ficaram, Renato Você foi um deles Você tá dentro Você tá fora, né? É Não tinha meio termo, né? Só os verdadeiros Ficaram, cara Muito bom, cara Ô, Renato Foi um prazer Falar com você, viu, mano? Foi demais Prazer foi meu, cara É Renato, grande abraço, cara Valeu, velho Muito, muito obrigado E vocês aí em casa Apertem todos os botãozinhos aí E divulguem O nosso programa Um abraço pra vocês E tchau